Então, o que você está tentando dizer é que você caiu aqui, de um outro mundo. Mas quando você queria sair e ir para o próximo mundo, seu caminho foi bloqueado por algum não conhecido de Deus? Outlanders, sua jornada ends aqui. Quem é você? O sustentador dos princípios divinos. A irrigação da humanidade ends agora. Não, não. Não, não. É muito legal. Esse é o nome que o Kuiro hosts possam deixar o nome do Kuiro. É o nome do Kuiro. Quem é você, quem é você? Esse é o nome do Kuiro. O Kuiro. Aqu JAVAJA grâce! Pходитos com Kuiro. AGRIL, SELEM EFIELE. O que eu botei esse nome aqui? Confirmar Domingo! A CIDADE NO BRASIL Ok, não estou entendendo nada não, esse jogo deve ser a continuação de algum outro jogo, que eu não estou entendendo nada, muito bizarro isso aqui, mano, muito bizarro. Quanto anos atrás foi isso? Eu não sei, mas eu pretendo descobrir. Quando eu dormi, eu estava todo alone, até que eu conheci você dois meses atrás. Sim, Paimon realmente te adora, senão Paimon provavelmente terá derrubado, então Paimon vai fazer o nosso melhor para ser um grande homem. Nós deveríamos ir embora, vamos lá! Uma beleza. Ah, mas esse jogo... Pulei... Tá, para onde é que eu vou agora? Tá, estou meio que perdido aqui, cadê a minha guia? Ah, tá, tá, dá para ver ali no mapa, ali em cima. Ah, meu Deus! Caraca, que foda! É RPG esse jogo aqui? Tá aqui um slime... Normal. Enfim, o nome desse jogo aqui é Genshin Impact, vocês estão vendo aí no título. Ele é gratuito, ele lançou ontem... Não, ele lançou antes de ontem no PS4 de graça e deve ter lançado para vários outros consoles também, várias outras plataformas. Ele lançou dia 28, né? E é isso aí, totalmente grátis, free to play. É isso aí, bora... Hum, teleporte... Tá... Eu acho que vamos lá. Tá... Eu acho que só temos que pôr. Pôr em cima, pôr em cima. Tinha... Não, tô assim... Tinha... Eu acho que é isso aí que eu não vou escolher. Eu acho que estão precisando de pôr em cima. Você sabe que é tão difícil? Vamos lá para um espetáculo dos sete! Qual dos sete você está procurando exatamente? Vamos lá para um espetáculo! Obrigado! Obrigado! Estou um espetáculo dos sete! Coração de um espetáculo da espetáculo dos sete! Esse jód controla os vinhos! Acai não sei se o deus que você procurou para o deus é o deus, mas... Acai terecha para o lugar de deus primeiro e tem a razão! Como todos sabemos, a poesia e a língua flamam como o vento. Tem definitivamente alguém ali que sabe sobre a sua irmã, pelo menos isso é o que Paimon pensa. Se os deuses te respondem é uma história diferente. Você nunca sabe se você tenta. Então vamos lá! Agora essa fada Loli está nos levando para algum lugar. Uma coisa que eu gostei muito desse jogo aqui são as cores. Esse jogo é bem vivo. Os comandos desse jogo não são os comandos padrão que a gente está acostumado. Tipo, ah, quadrado bate, algo assim, sabe? Ele tem os comandos próprios. Que é difícil de aprender, né? Difícil de se acostumar, mas... Aos poucos vai. É um RPG bem vivo, bem colorido. Isso aí eu gostei bastante. E tem estilo anime também, né? Olha o mapa aqui, ó. Tudo bem. Eu vou para onde? Eu vou para onde? Eu vou para onde? Se nós tivéssemos aqui, nós tivéssemos para o monstato. O monstato é a cidade de Innings, porque... Então, talvez, porque você tem o poder de uma banda, há também muitas barras. Então, talvez uma das pessoas seja o seu sister. Vamos lá, então. Os elementos... Respondidos para o seu... Um... Um... Estas são os poderes animais que você recebeu da Statua dos Seus! Awww, Paimon é tão orgulhoso! Por que não o Paimon tem poder de lutar? Espada dos Seus! Wow! O que é isso? Tem algo enorme no céu! Está indo para o coração da flor! Devemos continuar com cura. Tchau, tchau. 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 Não dá erro, né? O cara tá aqui perto... Cê é a Lu. Então, viajante suspicioso, o que você está fazendo em Modestap? Ele se separou da sua irmã durante uma muito, muito longa jornada. Eu vou encontrar um viajante para ajudar ele a encontrar sua irmã. Ah, saí daqui. Bom... Gra... O por... Ok, ok. Deixe-me acabar com o que eu começo primeiro, e então ajudar-me a colocar carros em toda a cidade. O que é que você não precisa acabar com o que eu começo? É simples. Você vai ficar um pouco. Até agora eu tô achando bem mediano. É que eu não fiz muita coisa, né? Foi mais a conversa. E tudo mais. Mas é bem da horinha que esse jogo até... Eu acho que fica mais da hora mais pra frente, sabe? Porque esse jogo pega uma pegada própria e fica mais da hora. Por enquanto tá um RPG comum. Mas... Tá bem legal. Ainda mais, né? Que é de graça esse jogo, né? Não dá pra exigir muito também, né? De graça. Mas... Tá muito bom, sim. É que eu tô no começo do jogo recém, né? Daí... Pra mim não vai aparecer nada demais, mas... Eu vou avançando. E vou falando o que eu acho. Vou matar ele. Eu achei ele bem da hora... Tá porra. Eu achei bem da hora... Esse esquema aí de trocar de personagem. Olha lá. Ainda erro. Toma. Ah... Ah, meu Deus. Me atiraram em mim. Quem foi? Olha o cara aqui, mano. Ah, os caras estão me seguindo com um pedaço de pau, mano. Saia. Morra imediatamente. Morra. Saia. Cadê? Arregou, é? Sumiu tudo. Hum... 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 Minha área vai ficar mais saudável. Vem comigo. Uma noite responsável. Deve ter certeza que você precisa estar mais saudável. Tu vai fazendo umas missão. E o objetivo é resgatar a irmã desse cara aqui. E é isso aí, cara. É bem daorinho o jogo até. Gostei. Só achei estranho que não tem botão de defesa. Não tem. Mas... É bem legal sim. Eu tenho que jogar mais aqui desse jogo. O que tem lá? Eu não vou lá. Vou fazer a missão primária mesmo. Olha um pato aqui. Que bonitinho esse pato. Esse jogo é todo bonito. Ah, não. Como é que o cara pode morrer afogado? É, eu... Sou muito burro. Esqueci que tinha uma ponte aqui. Tem uma ponte do lado aqui, mano. Ah, meu Deus. É aqui? É aqui. O que é que tem lá? Deixa eu ver. Ah. Segui aqui. O que é que tem lá? 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 O que é isso? 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 Deixa o like aí O que é isso? 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 É fácil de usar, mas você ainda precisa de atingir Eu vou ganhar um planador Eu acho que eu vou poder voar Planar aqui E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara! Não, 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 não! 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 O jogo é muito bom! Apesar de só ter diálogo, né? Mas a RPG é assim, cara. A RPG tem diálogo pra caralho. Apesar de só ter 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 diálogo pra caralho. esse cai aí é parecido comigo um pouco a bomba o mu o o o o o o o O que é isso? O louco aí sim Tá, agora eu tenho que ir até o quartal General do cara lá Mas fica pra uma outra hora Vou ensinar o vídeo por aqui, tá muito longo Já Enfim, eu achei esse jogo bem Da hora, né, e como eu disse antes eu tô Cansado, né, por isso que esse vídeo ficou meio Mé, né, mas enfim, eu queria fazer um vídeo Tipo do zangado, sabe Sem muito corte, sabe Mas, assim, mostrando o jogo mesmo Bem da hora Foi só diálogo, mas Foi legal, né A melhor parte desse jogo aqui pra mim É os gráficos, que também é muito lindo Meu Deus, muito lindo, véi E A natureza também desse jogo aqui Olha só, bem fluida Aqui A mata aqui Olha só, coisa linda Mas enfim Eu vou fazer live aqui desse jogo Acho que essa semana ou semana que vem Eu ainda faço live dele, beleza Então é isso aí Eu vou sair Valeu aí Deixa o like E esperem live de Genshin Impact O... Um dos melhores jogos free to play que existe Valeu Vale a pena jogar esse jogo aqui Achei bem daorinha, né Não tem um estilo próprio de combate, assim, né Não apresenta nada novo Mas de gráfico e de história, assim, sabe O jeito do jogo Sim Ah, vou indo Valeu Falou